Lá, 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 Sem saber você me machucou, quando pra outra se entregou Você feriu o de melhor em mim Só nós dois cansamos de saber, o que eu sinto é pra valer É liberdade, basta só olhar Aqui será poder te abraçar, de corpo inteiro me entregar É liberdade plena pra te amar Eu nunca imaginei, que o seu sentimento maior é meu É teu, é meu, é meu Jamais vou desistir, se tudo que eu quero é você pra mim Dá cabeça Oh, dá-me reforço ao coração, me tira dessa ilusão Preciso tanto, me sinto feliz Sem saber você me machucou, quando pra outra se entregou Você feriu o de melhor em mim Só nós dois cansamos de saber, o que eu sinto é pra valer É liberdade, basta só olhar Olha Aqui será poder te abraçar, de corpo inteiro me entregar É liberdade plena pra te amar Eu nunca imaginei, que o meu sentimento maior é seu É meu, é seu, é seu, é seu Jamais vou desistir, se tudo que eu quero é você pra mim Lá, 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 Amém.